Oi pessoal, bem-vindos de volta ao canal. A receita de hoje é bem temática, asiática. A gente vai fazer um frango xadrez, uma receita que eu adoro. Eu acho ela super saborosa, tem um mix de sabores, texturas e ela é muito prática de fazer. Vocês vão ver como é simples. Então vamos lá já começar a fazer, porque eu já tô com fome. Pra vocês começarem o preparo da receita, vocês precisam saber os ingredientes. Então vamos aos ingredientes. Então você vai precisar de cebola picada em cubos pequenos, pimentão amarelo cortado também em cubos pequenos, pimentão vermelho em cubos pequenos, cenoura em cubos pequenos, peito de frango cortado em cubos, cubos médios e pimentão verde cortado em cubos. Para a base e o molho do frango xadrez, você vai precisar de molho de ostra, saquê de cozinha, shoyu, óleo de milho, óleo de gergelim e amido de milho. E caldo de frango já pronto. O frango xadrez é uma receita, como eu falei, tipicamente asiática. Por isso, o ideal é que ela seja feita numa wok, que é esse tipo de panela, né? Que tem esse fundo levemente reto e as bordas levantadas. Mas se você não tiver uma wok, não tem problema. O importante, como sempre eu falo aqui, é você fazer. Então vamos ligar aqui a nossa panela. Enquanto eu aqueço, você pode correr e se inscrever aqui no canal, pra você ficar por dentro de todas as receitas que acontecem por aqui, uma vez por semana. A gente tempera o frango com sal. Cuidado pra não salgar demais, porque aqui o molho shoyu é um molho que é super salgado. E aí você pode exagerar no sal, pode deixar pra finalizar. Eu vou aquecer o óleo de milho e vou dar uma primeira selada, uma refogada, deixar o frango quase no ponto. A gente tira o frango, faz o refogado dos legumes e depois junta tudo com o preparo do molho. Não se preocupe quanto ao tempero do frango, tá? Aqui, toda a nossa base aromática, que é a cebola, a cenoura, os cimentões, são super saborosos, que vão trazer muito sabor pro nosso frango. E outra coisa importante, não se lava o frango. Nunca! Eu sei que pode gerar uma polêmica, mas eu tô falando pra vocês, proteínas no geral, a gente não lava, não passa água. O negócio é você comprar de uma marca, né, ou de preferência o frango, trabalhar com produto orgânico, que é bem interessante, que seja de confiança. Mas não passa água. Ao passar água, você perde textura e perde também algumas proteínas e tal da carne. Então o ideal é não lavar. O frango aqui, ele não precisa ficar super douradinho. Eu já vou tirar ele, deixar ele de volta aqui, e a gente já vai pra parte dos legumes. Agora a gente coloca a cebola, a cenoura e os cimentões. Esse queimadinho aqui, isso aqui vai ajudar a dar muito sabor pro seu prato. Então não fique preocupado se tá queimando e tal, porque não tá. Isso aqui a gente vai raspando, vai trazer muito sabor mesmo. Depois que deu uma boa refogada aqui, a gente já pode botar o frango tudo junto. Olha que cor isso aqui, maravilhoso. E agora a gente deixa dando uma cozinhadinha aqui nesses legumes junto com o frango, por pelo menos três minutinhos. Pode colocar também o caldo do frango, que vai ajudar a cozinhar. Então agora a gente coloca toda a base do nosso molho, que é o shoyu. O sake. O óleo de gergelim. O óleo de gergelim, ele é super concentrado, então toma cuidado pra não exagerar. São só algumas gotinhas mesmo. O molho de ostra. Molho de ostra é um tempero que você encontra geralmente mais fácil pra vender em casas que vendem produtos orientais, tá? Se você não encontrar, não tem problema. Dá pra você fazer o seu frango xadrez sem o molho de ostra. Agora pra engrossar o nosso molho e deixar ele no ponto perfeito, a gente vai colocar o amido de milho. Mas aqui vai uma dica pra você fazer com o amido. Pega um pouquinho do caldo do seu frango. E dilui o amido. Se você jogar ele de uma vez aqui, corre o risco de empelotar. E agora vai ferver até deixar na textura que você quer. Se você gosta de um caldo do seu frango xadrez mais grosso, não tem problema. Você pode colocar um pouquinho a mais de amido. Eu não gosto grosso demais. Eu gosto na textura ideal, que é como está na descrição aqui abaixo as quantidades, tá? Tá pronto. Simples assim. Olha só que maravilhoso. Não precisa de mais nada. Um arroz branco. E tá pronto. Olha só que fácil essa receita. Super saborosa, cheia de textura, de aroma. O cheiro aqui tá incrível. Um dia ainda vai passar cheiro pelas telas. Com certeza. E vamos experimentar, né? Gente, e nem precisa colocar sal. Aquele pouquinho de sal que eu coloquei no frango. E o shoyu, o sal do shoyu, deixa certinho do jeito que tem que ficar. Então essa foi a receita de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir aqui esse vídeo. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que a gente vai respondendo todo mundo. Tchau e até a próxima.